O pesquisador Arthur Ávila é o primeiro brasileiro vencedor da medalha Fildes, considerada o Nobel de Matemática. Arthur Ávila tem 35 anos e é diretor de pesquisa de um centro científico em Paris e pesquisador do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro. O matemático foi premiado pelos seus trabalhos na área de sistemas dinâmicos unidimensionais, um ramo da matemática que busca prever a evolução de fenômenos naturais e humanos em várias áreas do conhecimento. O prêmio que o matemático recebeu é concedido a cada quatro anos pela União Internacional de Matemática a estudiosos que tenham alcançado resultados inéditos e revolucionários na área.